E começa hoje o projeto Cinema de Passagem, que leva a curtas metragens de diretoras catarinenses a vários lugares de Criciúma. Raquel Schneider está ao vivo e conta pra gente os detalhes e se ativa pra democratizar a arte, né? Com certeza, e como é bom a gente falar sobre esse fomento à cultura, né Marta? Nós estamos em frente a um dos locais onde vai acontecer exibição dessas produções audiovisuais. Além de fomentar a questão da arte, de trazer o cinema mais próximo das crianças, adolescentes e em algumas ocasiões aberto ao público, também valoriza essas produções audiovisuais de catarinenses, feitas por mulheres catarinenses. Então é um projeto bem bacana. Vamos lá, essa é a segunda edição, é um projeto viabilizado por edital da Lei Paulo Gustavo. E esse ano a temática é em torno de afetividades, o ciclo cinema, o projeto Cinema de Passagem, ciclo cinema e afetividades. Dessa vez, neste ano, serão exibidos dez filmes em cinco locais diferentes da cidade. A gente tem uma arte pra acompanhar direitinho quais são esses locais e as datas também das apresentações que iniciam hoje e devem seguir até o mês de novembro. Vamos lá, então hoje, no dia 15 de maio, a exibição vai acontecer, as exibições vão acontecer na Casa da Infância. 29 de maio e 5 de junho vão ser exibições abertas ao público e aí no Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, aqui do município, a APAC. Dia 11 de junho e 5 de novembro vai acontecer na Praça Seul e no dia 22 de agosto e 3 de outubro também aberto ao público na Sala E de Balode. Já no dia 25 e 27 de setembro, aqui onde nós estamos, a Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Carneiro. E aí são dez curtas-metragens que falam um pouquinho, são produções de ficção, de animação, são produções, também tem documentários, obras que falam sobre ligações entre as pessoas, relacionamentos interpessoais, afetivos, abordando justamente a temática escolhida pra esse ano. São curtas-metragens, Mar que nos rodeia, A Árvore de Alfajor, Herdeiros de Teimosia, Lamar, Qual Queijo Você Quer, Nona, No Outro Lado da Rua, Antonieta, Par Perfeito e Atos. Fica o convite pro pessoal aqui de Criciúma, que gosta de conhecer um pouco mais sobre cultura catarinense, que gosta de assistir um bom filme, um bom curta-metragem, aproveitar essa programação nos dias em que ela for aberta ao público, é claro, tudo gratuito, pra também incentivar ainda mais essas produções continuarem acontecendo, também essa questão do protagonismo feminino. Então é um projeto que envolve muitas áreas aí, mas principalmente pra gente falar sobre cultura. Marta Lucas.